Atenção Pelotão, hoje o policiamento vai ser feito em homenagem ao Léo. Atenção Pelotão, apresentar armas? Atenção Pelotão, preparar armas? Fogo! 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 Atenção Pelotão, preparar armas? 1, 2, 3, 4... Tá achando que Rebelde vai ter dózinha de você na hora do PVP? Tá achando que no assalto do poço os caras vão ficar com dózinha de você? Corre com isso! O senhor é um bizonho! O senhor é uma vergonha! Não é à toa que o senhor faz parte desse partido aí, ó. E por que o senhor chegou por último, senhor André? Eu não dormi muito bem, senhor, e minhas pernas não estão funcionando. Suas pernas não estão funcionando, certo? Seu André, dá um passinho aqui na frente pra mim, pô. Dá um passinho aqui na frente. O senhor sabe onde é o HQ Policial de Pyrgos? Sim, senhor. Eu vou colocar um rastreador aqui no senhor. Vou mostrar aqui para as pessoas aqui que estão acompanhando o recrutamento. O senhor, nós estamos aqui nesse ponto. O senhor vai até a estação policial de Pyrgos? Tem uma viatura estacionada lá. São apenas... Senhor, eu consigo voltar a pé. O senhor quisesse que você voltasse a pé, eu mandava você ir e você voltar a pé. O senhor vai correr até a estação policial de Pyrgos. Vai pegar a viatura que está estacionada, aberta e trazer até aqui. O seu amigo foi buscar a viatura de cavalo. O senhor vai buscar a viatura de Pyrgos. O senhor é capaz de fazer isso e chegar aqui primeiro que ele? Considerando que a sua distância é menor? Sem dúvida, senhor. Então pode ir, André. Muta esse microfone que eu não quero ouvir mais a tua voz. Pode ir. Sim, senhor. Se desviar um palmo da principal... Jesus Cristo. Eu olho para esses cidadãos aqui e eu tenho vontade de chorar. Olha o Kratos. Círio. O Círio é o motorista da viatura, né? Outro tipo, senhor. Bom, pelo menos o senhor entregou seus companheiros vivos, né, seu Círio? Parabéns. Obrigado, senhor. Parabéns, seu Círio. Além de um ótimo condutor da viatura, o senhor se mostrou um aprendiz exemplar aí. Obrigado, senhor. Kratos, em pé, por favor. Sim, senhor. Ô, Kratos, o senhor acha que consegue fazer a extração dos companheiros sobre fogo supressivo em menos tempo do que os demais fizeram? Sim, senhor. E os meus amigos serão esses que estão aqui? Senhor, Kratos, o senhor já recebeu todas as instruções. Eu não tenho tempo para repetir as instruções. Ok, senhor. Eu tenho uma ocorrência e eu estou tomando tiro. Eu preciso de apoio. Se eu for ficar implorando a sua extração, eu peço para outro fazer isso. Negativo, senhor. Kratos, há meu comando. Vai! Vai, senhor. Olha isso. Olha o cidadão. Já morreu. Quem é que está esse helicóptero aqui em cima de mim? Vamos, Kratos. Pega essa viatura aí. Olha isso. Ele não sabe para que viatura que ele vai. Senhor, os senhores morreram em combate. Porque o senhor Kratos... Olha isso. Ele corre de uma viatura para outra. Olha isso. Senhor, a viatura está danificada, senhor. E a outra viatura estava cheia. Senhor Kratos, desce. Desce, senhor Kratos. Senhor Kratos, pode descer, senhor Kratos. Olha isso. Não, ele está tentando. Não, contemplem. Senhores, contemplem o que o soldado, o que o recruta está tentando fazer. Ele está tentando fazer. O senhor não tem permissão para falar, seu Kratos. O senhor só responde sim senhor, não senhor e quero morrer. Quem foi o candidato que falou comigo agora? Identifica só o nome. VW, senhor. Fala, VW. O que você quer? Eu queria saber se o senhor tinha esquecido a gente no carro, senhor. Desce só você, VW, do carro. Então o senhor e os seus amigos têm medo de ficar no escuro? Os senhores são... Não, senhor. Claustrofóbicos? Não, senhor. Então por que vocês estão passando mal então? Por que o senhor está todo borrado? O senhor se cagou? Não, senhor. Por causa de fome e... O senhor se cagou todo. Aqui o senhor... Teve uma diarreia. Eu estou vendo aqui o senhor todo borrado. O senhor se cagou, seu VW? Não, senhor. Foi por causa da batida do carro, senhor. Aí a sua musculatura... Isso é sangue. Isso não é sangue. Isso é bosta. Dá para ver de longe. Atenção, pelotão. Depois de um dia exaustivo de treinamento aí, presumo que os senhores estão com fome. Sr. Sirio, o senhor tem alimento suficiente na sua mochila? Acredito que sim, senhor. Me passe um relatório do que tem na sua mochila, por favor. Dois Red Bull, cinco garrafas de água, uma maçã e cinco bacons táticos. Sr. Sirio, eu percebo que o senhor está um pouco gordinho. Acho que o senhor está comendo muito, hein? Quantos bacons o senhor tem mesmo aí? Cinco, senhor. Por que o senhor carrega tanto bacon assim, Sr. Sirio? É que sou um pouco gordo, senhor. O senhor acha que vai ser capaz de correr e me acompanhar em uma ação policial? Um bom treinamento sim, senhor. Então me acompanha. Nós vamos correr. Me acompanhe, Sr. Sirio. Olha só. O senhor contempla aquela viatura central, tudo bem? Posso tipo sim, ó. Nós vamos embarcar na viatura. O senhor como motorista e eu como passageiro. O senhor vai circular os seus amigos. Vem aqui, Sr. Sirio. Eu quero que o senhor veja bem, porque eu não quero que o senhor faça... Fico perdendo a expressão. Merda. O senhor percebe que o senhor louco está logo ali, tudo bem? Positivo. Mantenha a posição louco, por favor. Os demais estão logo atrás. O senhor vai contornar com a viatura entre eles. E eu não quero ver nenhum dos seus colegas feridos. O senhor entendeu? Positivo, senhor. Esse treinamento é ministrado a todos aqueles que querem ser pilotos de viatura. Sirio, o meu comando. Vamos. Vamos, Sirio. Vamos, 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 vamos. Embarca na viatura. Embarca na viatura. Vai, piloto. Confio em você. Vai, piloto. Agora, a extração. Deslocamento rápido. Bora, 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 bora. Boa, piloto. Boa, boa. Boa, piloto. Posicionamento da viatura agora, hein? Posicionamento da viatura. Senhor Sirio, parabéns aí pela condução do veículo, hein? Se mostrou bem hábil nessa na condução. Briga, senhor. Passa pro passageiro, por favor. Olha pros seus companheiros de pelotão aí, ó. Vamos simular uma situação de evasão rápida aqui, ó. O senhor é o piloto da guarnição. Sua equipe precisa de uma extração. Infelizmente, o senhor tem rebeldes no seu caminho e um caminho cheio de obstáculos. O senhor já teve exemplo de como fazer a condução. O senhor tem alguma dúvida? Não, senhor. Ao meu comando, o senhor pega a viatura e faz o deslocamento. Murilo, ao meu comando. Vai! Vamos, Murilo. Murilo. Rápido? Nossa. Meu Deus do céu. Murilo. Murilo. Por favor, Murilo. Por favor, Murilo. Por favor, Murilo. Não me obriga a desabilitar o veículo. O senhor é um perigo na condução do veículo, senhor Murilo. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha isso. Cidadão, mas... Murilo. Eu vou... Eu vou... Infelizmente, eu vou ter que... Prender o senhor aqui, senhor Murilo. Vou dar uma multa no senhor aqui, senhor Murilo. O senhor é um péssimo condutor, senhor Murilo. É um péssimo condutor. Uma multa de 100 mil aí. Se eu somar todas as infrações que o senhor recebeu, não vai dar conta de pagar a multa, senhor Murilo. Levanta, cidadão. Levanta. Levanta. Quem é que tá deitado aqui no chão? Abriu do microfone. Quem é que tá caído no chão aqui? Sim, senhor. Sou eu, senhor. Tá machucadinho, cidadão? Tô com o pescoço quebrado, senhor. Você quer que é um band-aid? Negativo, senhor. O senhor tá cansado, cidadão? Negativo, senhor. O senhor quer se retirar do processo? Negativo, senhor. O senhor vai sangrar até morrer pra salvar a minha vida, se necessário? Positivo, senhor. Com relação ao companheiro que te atropelou. Se você tivesse na condição de sargento, qual seria o procedimento com ele? Correr até cavalo é voltar, senhor. Ok, senhor Círio. Vou marcar a cidade de cavalo no mapa. Considerando que o senhor acha que o Guto tem que ir até a cidade de cavalo, e que os policiais de maior patente devem dar o exemplo, o senhor vai conduzi-lo até lá, tudo bem? Positivo, senhor. O senhor entendeu, senhor Guto? Acompanhe o senhor Sam até a cidade de cavalo. Na volta vocês retornam pra fila da entrevista. Tá fazendo o que ainda aqui, senhor Sam? Bom, em primeiro lugar eu quero dar os parabéns pros senhores. Seleção muito concorrida aí, vocês chegaram aqui por mérito, ninguém foi privilegiado. Tô muito orgulhoso aí da conquista de vocês, só que a pressão do recrutamento aí é nada perto do que vocês vão enfrentar daqui pra frente. Então quem não se adequar, quem não entrar na doutrina, não vai ficar uma semana aqui jogando, patrulhando a cidade. Vou passar algumas orientações pra vocês aí de como se portar, do que pode e o que não pode. Eu não vou repetir se prestou atenção e fez bem, se não fez azar. Pra desligar vocês é um clique só. Chegou pra patrulhar, vai se apresentar pro oficial de maior patente. Ele vai designar você pra alguma função aqui na cidade. Provavelmente você vai patrulhar sempre com um outro soldado ou um outro cabo ou algum graduado. Você nunca vai patrulhar sozinho. O recruta nunca vai patrulhar sozinho. Vocês vão ficar aí uma semana pelo menos como recrutas até o coronel avaliar se promove vocês pra soldado ou não. Nenhum tipo de insubordinação vai ser tolerado. Então você pensa bem antes de questionar uma ordem direta que for dado pra você. Se você tiver dificuldade com seguir a hierarquia militar, você faz o seguinte. Quando a gente acabar aqui, você nem aparece mais aqui no servidor. Porque você não vai ser bem vindo. Agora, se você quiser vestir a farda da copa, quiser honrar essa farda que você tá vestindo, você vai conseguir bons amigos aqui dentro também. Na hora de patrulhar, a escolha da viatura é sempre da maior patente. É claro que sempre a equipe acaba conversando. Vocês vão falar sempre o mínimo possível com o máximo de objetividade. vocês tem aí uma semana pra decorar todas as regras do servidor da copa, uma semana. Eu quero aquele PDF decorado de ponto a ponto em uma semana e todo o código Q. Vocês tem até uma semana pra fazer isso. A comunicação no rádio aí, no grupo, vai ser só o que for extremamente necessário. Você vai pedir apoio, vai informar uma situação e pronto. Não é pra jogar narrando. Jogou narrando, vai tomar punição. Atrapalhou a comunicação, vai puxar posto, vai ficar abrindo o cancela aí. Durante a semana vocês vão passar por todas as etapas aí. Vão ter oportunidade de trabalhar na viatura. Vão ter oportunidade de trabalhar como gunner de águia. Vão passar por vários setores pra ver o perfil que vocês têm. E aí futuramente o coronel vai estar designando vocês pra alguma função aqui. A função do policial aí é basicamente proteger o civil e os companheiros. Nós não estamos um servidor de PVP. Isso aí é bem importante que vocês saibam disso. O RP aqui tem que ser feito. O civil tem que ser muito respeitado. Então sempre que você for abordar um civil. Começa pedindo por favor e termine agradecendo a colaboração dele. O civil aqui não é nosso inimigo. Nós estamos aqui pra proteger o civil e eles merecem ser respeitados. Qualquer reclamação dos senhores aí devem ser levados para um oficial da COP. Nenhuma reclamação vai sair da COP. Qualquer problema com relação a RDM que os senhores sofram. Reportem-se a mim ou ao tenente. Mas não saiam da COP pra resolver esse tipo de problema. O problema da COP a gente vai resolver aqui dentro. Com relação ao patrulhamento na viatura aí. A função da viatura é dividida em três aí. Você tem o motorista. Ele é responsável por tudo que é relacionado ao veículo. Você tem o encarregado que é o responsável pelas ordens na viatura. Pela comunicação do rádio. E você tem a função do auxiliar. Que é quem faz a segurança do perímetro nas abordagens. É claro que com o dia a dia vocês vão aprendendo. Vão se entrosando. E é natural que isso aconteça. Vocês vão acabar pegando um entrosamento maior com algum jogador ou outro. E isso vai sendo combinado aos poucos. O que não pode é fazer aquelas coisas jegue lá. Que você para a viatura. Os três vão fazer o RP. Os três vão falar no rádio. Ninguém toma conta da viatura e fica um caos. Então se você tiver de motorista. Você já sabe que a viatura é sua total responsabilidade. Se você tiver de encarregado. O que não vai acontecer tão cedo. É a sua função conduzir a patrulha. E se você tiver de auxiliar. Que é o que provavelmente vai acontecer mais vezes. É sua responsabilidade. Fazer a segurança do perímetro. E se manter atento a tudo. Fez merda. Você vai comprometer todo o bom andamento da tropa. Você vai prejudicar o seu companheiro. E você vai se prejudicar a você mesmo. Ninguém aqui vai limpar as merdas que você fez não. Fez merda. Vai levar a advertência. Vai ser expulso da copa. Só para deixar claro. Vocês ainda não são da copa. Eu acho isso que está bem claro para vocês. Vocês foram. Vocês passaram por um processo de seleção. E tiveram a oportunidade de ter um estágio de uma semana a 10 dias aí. Pediu promoção. Está expulso. Fez fofoquinha no TS. Está expulso. Qualquer tipo de reclamação deve ser trazida a um oficial. Seja sobre qualquer patente. Aqui acho que todo mundo aqui é maduro o suficiente para entender o que eu estou falando. Isso aqui é um jogo. É um jogo. É para a gente se divertir. É para a gente se divertir. A gente se diverte. A gente brinca. A gente zoa. A gente brinca e zoa. Só que nós estamos fazendo. Aqui é um servidor de RP. Então é um servidor de simulação. Então dirija-se sempre aí aos seus superiores aí com o máximo de respeito possível. Exijam para si o mesmo respeito também. E evitem conversas paralelas aí. Procurem aprender. Pelo que a gente conversou aí parece que aqui ninguém é iniciante. Todos aí já tem experiência aí com relação ao RP. Já tem experiência como COP. Então eu acho que isso vai facilitar bastante o nosso trabalho. De momento é só sim. Espero que os senhores façam o melhor proveito possível do tempo que vocês vão trabalhar. na próxima semana. Brunel, mais alguma informação? Não, Sargento. Já disse tudo aí. E meus parabéns mais uma vez. Para a gente. Pelo que você fez aí. Para a gente. Para a equipe. E pelo servidor. Quero parabenizar os senhores também. Por ter passado nessa fase aí que é bem difícil, tá? E só vai piorar, tá? Nada vai melhorar para vocês. Principalmente. Nada melhor aqui na COP para ninguém. Então. Espero que os senhores estejam preparados para tudo. E não. Não venha acontecer. O que. Tem acontecido na COP aí. Que é uma coisa ridícula que é fofoquinha aí por patente. E para mim inveja e criancista. Então. Quero agradecer por vocês terem participado aí. Esperado até essa hora aí. Como o Fernando disse. Como o Sargento disse. A gente. O servidor é de RP. A gente leva muito a sério isso aqui. Hierarquia. E a simulação militar. Então. Espero que vocês entendam aí. E. Sejam bem-vindos à equipe aí. Por enquanto, né? Os transwords. Fora de forma. Yes. Agora eu dividi as equipes aí. Não vai ter batizado para eles? Já está tudo recrutinho. Toda roupinha bonitinha. Então. Posso fazer as ordens? O braço. Morro to desejo de ir invadir. Os coisa é mole de... Alô! Obrigado. Então eu vou dizer como é que é. Aqui não tem morte.